Seja muito bem-vindo ao primeiro tutorial de 2022. Nesse episódio aqui, eu vou ensinar como fazer o desintegrador atomic do mod mecanisme. Ele é essa picareta aqui. Parece ser uma coisa simples de se fazer, mas ela exige várias máquinas e um pouquinho de árvore de crafting. E com certeza, se você está usando o mecanisme, possivelmente não vai ter ferramenta melhor que essa. Se você fazer isso aqui no começo, você vai estar em uma vantagem absurda, porque ela não é difícil de fazer. Você só precisa saber exatamente como faz e é isso que eu vou ensinar nesse vídeo aqui. Primeiramente, nesse baú aqui, tem tudo que a gente vai usar para fazer a picareta, mas as máquinas não. Você vai ter que pegar outros recursos, mas são recursos básicos. Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar tudo aqui. A coisa mais importante do mod é essa barra de ósmeo. É o minério do próprio mod e isso aqui vai em tudo, ou quase tudo pelo menos. Bom, eu montei aqui um pequeno acampamento para as máquinas. A gente só vai precisar dessas três máquinas aqui para fazer a picareta. Coloquei várias porque vocês já vão entender o porquê tem que ter várias delas. Bom, a primeira máquina que a gente vai usar, com certeza a mais importante, é o infusor metalúrgico, claro, que eu não vou esquecer disso. O cabo também, o cabo universal básico. Com isso, você vai alimentar com esse gerador, que é o mais básico de todos. Bom, vamos começar agora pelo gerador. No gerador, a gente vai usar a barra de cobre, que tem um mecanismo, mas possivelmente você também pode usar a de vários outros mods. Uma fornalha normal, madeira normal, a barra de ósmeo, como eu disse, e ferro. Não tem segredo. É super simples, super fácil. O cabo universal básico. Ele, você vai usar barra de aço com redstone. Para fazer barra de aço, você vai usar esse pó de aço. E para fazer esse pó de aço, você vai usar o infusor metalúrgico. Bom, calma aí que eu já vou te explicar como você vai fazer isso. Agora, o infusor metalúrgico, que é a máquina que a gente vai usar, usa ferro, fornalha, barra de ósmeo, redstone. Faz várias delas, é super barato. Faz umas cinco, não tem problema. Vai usar. Bom, como agora vocês já me perguntam, como que eu vou conectar o gerador de calor na máquina para fazer aço, para fazer o cabo? É simples. O mecanismo, ele usa essa portinha aqui. Então, é só você conectar as máquinas. Bom, pronto. Agora, aqui no gerador de calor, você coloca qualquer coisa que gera calor. Vou colocar carvão mesmo, bloco de carvão, porque isso aqui gera ainda mais. Pronto. Está vendo? Isso aqui vai tirar um pouco de lava e vai tirar energia que já está conectada aqui. Com isso, a gente vai pegar carvão. Eu já deixei a maioria dos materiais aqui e um pouco de ferro. Vem aqui, coloca alguns carvões. Coloca uns oito. Aqui no quadradinho laranja, põe umas quatro barrinhas aqui. Pronto. Coloquei os quatro ferros aqui e você vai literalmente colocar de novo. Então, são dois carvões e um ferro para cada barra de aço que você vai fazer. Bom, com isso, você já faz o seu cabo. Outra coisa também. Como o nome diz, cabo universal básico. Esse cabo aqui, ele funciona com a maioria dos mods de máquinas. Não todos, mas olha, com certeza a maioria mais comum funciona. Por isso que eu gosto do mecanismo. Bom, com esses cabos, você já pode montar esse pequeno maquinário aqui. Coloque vários infusores analógicos, porque isso aqui, você vai entender agora porque é importante ter vários e não um só. O segundo item mais importante do mecanismo e tirando o ósmeo, é essa liga fundida. Para isso, a gente vai usar ferro e redstone para fazer no infusor metalúrgico. Dá uma olhada nisso. Em uma máquina, vocês vão acabar colocando carvão. Está vendo aqui? E vocês vão tentar usar de novo para colocar redstone. Só que, está vendo? Não entra, não entra. Você pode clicar aqui. Isso aqui vai jogar fora todo o carvão daqui. Mas você não quer ficar perdendo recurso à toa, né? Então, por isso, tenha sempre uma segunda máquina. Assim, você vai conseguir colocar mais pó. Além de você conseguir economizar um bom material. Vou colocar esses modificadores de energia aqui só para acelerar um pouco o vídeo, senão a gente vai ficar um bom tempo aqui. Bom, agora com algumas ligas fundidas, a gente vai guardar elas por enquanto. E a gente vai fazer agora mais um item que é a placa de circuito. Que é esse item aqui. Para fazer ele também super simples. Redstone com osmio. Pronto. Com várias dessas placas de circuito. E com várias ligas fundidas, a gente vai dar um upgrade nisso aqui mesmo. Pronto. A gente só precisa de algumas, algumas. Com esse circuito avançado, a gente vai fazer mais uma máquina. Que é o compressor de osmio. Bom, você vai usar o circuito avançado, a liga fundida, balde, revestimento de aço. Que você faz com aço que nem eu ensinei no começo. E um pouco de vídeo normal. E uma barra de osmio. Fazendo isso, você vai colocar junto do seu maquinário. E conectar ele na energia normal. Agora a próxima máquina que a gente tem que fazer. É a câmara de enriquecimento. Isso aqui eu também já ensinei. Redstone. Circuito de controle básico, que é feito com osmio e redstone. E revestimento de aço. Pronto. Agora você tem todas as máquinas que precisa. E são só elas mesmo que você vai usar para fazer a picareta. Bom, agora vindo para a picareta, a gente vai usar a liga fundida. Isso aqui, vocês já aprenderam como faz. Você vai fazer também o tablet de energia, que é a segunda coisa mais fácil. Bom, a gente vai usar ouro, redstone e liga fundida aqui. Bom, a gente já tem alguns itens. Agora, só faltam dois. Vamos deixar essa liga atômica por último, porque isso aqui é o mais difícil de fazer. A barra de obsidiana refinada, você vai precisar do compressor de osmio, que a gente acabou de fazer. Vai usar uma barra de osmio e esse pó de obsidiana refinada. Com isso, a gente vai vir aqui no infusor metalúrgico. Depois, na câmara de enriquecimento, vai usar obsidiana aqui. Pega agora uns 16 diamantes. Só que você não vai precisar de sinto assim, não. Se você for conseguir economizar bastante, com uns 10 você já faz. Até menos. Na verdade, eu já vou até explicar outra coisa aqui. Vem nessa câmara de enriquecimento e coloca os minérios que você for enfiar aqui no infusor metalúrgico. Porque isso aqui, olha, 4 diamantes. Isso aqui vai dar um diamante enriquecido. Bom, vamos colocar 1. Deu 80. Vamos colocar agora um diamante simples. Peraí que não dá. Bom, parece que eu me confundi aqui. Pra infusor metalúrgico, o diamante, ele só pode ser enriquecido. Mas isso aqui também funciona com os outros minérios. Dá uma olhada. Dá 80, enquanto uma redistória normal. Dá 10. Bom, é uma economia bem grande, mas ainda pra diamante. Coloca o pó de obsidiana aqui dentro e espera até ele ficar refinado. Com isso, volto aqui pro compressor de ósmeo, barra de ósmeo e o pó de obsidiana. A gente só precisa de uma só. Mais um item feito. Agora a gente vai pro nosso último item e que é o mais difícil de se fazer. Bom, com a liga aqui, a gente vai por aqui agora. Liga fundida, vocês já sabem como fazer. Vamos colocar no diamante. Fazendo essa liga reforçada, jogando a liga fundida no diamante. A gente vai fazer agora a liga atômica que é com obsidiana refinada, mas a gente fez um pouquinho mais. Então é só colocar aí um infusor metalúrgico vazio e jogar uma liga reforçada. Bom, com todos esses materiais a gente faz a nossa picareta e é só vocês virem e fazer esse item aqui. Na verdade, não precisa nem fazer o item. Vem no seu gerador de calor, coloca ela aqui ó. Vai demorar pra recarregar, mas vai ficar muito boa pra se usar. Bom, vamos testar isso aqui agora como picareta. Também, isso aqui também funciona como espada. Segurando o shift, tirando a rodinha do mouse, você vai mudar os modos ali embaixo. Ó, modo lento, normal, desligado e rápido. O rápido, ele dá instant mine. Na maioria, pra vários mobs com pouco menos de 20 de vida, vai funcionar. Tem uma beleza isso aqui como espada. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem no processo da criação da picareta, coloca aí nos comentários. Também, se você tem algum outro mod que tem dificuldade em usar, comenta aí que eu vou trazer um vídeo de tutorial sobre ele também. É isso e falou! Tchau! Tchau!